Teu chão, Florência no brisa pro samba passa Um templo sagrado à luz do luar A ponteose de todo sambista Beija-flor Vem comigo, beija-flor de Lilópolis Chega brincando, barteria A luta continua, meu povo Vamos lá! Abriu-se a rotina do tempo Remordurando a história, beija-flor De Nova Lima a poesia se fez Da genialidade do marquês Nasceu em Goiás de Sabará O mais puro ouro das finas geras Atravessou o mar Uma ponte conquistada Conhecimento em guerras musicanas Brilhou aos olhos da lei Um moço e bacharel Fiel à nação Enfim regressou A saudade apertou Recoou um braço de resistência Ao longe se ouviu a voz da independência Pelo Brasil intera a felicidade Já raiou a liberdade Recoou um braço de resistência Ao longe se ouviu a voz da independência Pelo Brasil intera a felicidade Já raiou a liberdade O homem O homem De real valor O vencedor Na estrada da vida Em seu legado A primacia Na gratidão Que herdaria Poeta Música E o brilho imortalizou teu chão Florece a nobreza por samba passa Um templo sagrado à luz do luar Apoteose de todo zambista Artista, herdeiro, verdadeiro de Ceará Que hoje te abraça aos pés da praça Em mais um carnaval Sou beija-flor, na alegria ou na dor A deusa da passarela É ela, primeira na história do marquês Na sabucaia soberana De fato, milopolitana Sou beija-flor, na alegria ou na dor A deusa da passarela É ela, primeira na história do marquês E nessa sabucaia soberana De fato, milopolitana A deusa abriu-se A brilho-se a cortina do tempo Eu tô curando a história De novo a lima, a poesia se fez Da genialidade do marquês Nasceu em Boconha de Sabará O mar furuou O casco e na cheira A deusou o mar Uma fã de conquistar Conhecimento em guerras mursitanas Brilhou Aos olhos da lei O bolso e bacharel Fiel à nação Enfim regressou A saudade A saudade A perdão Recoou O bravo de resistência Ao longe se ouviu A força e a independência Pelo Brasil Libera a felicidade Já arraiu a liberdade Recoou O bravo de resistência Ao longe se ouviu A força e a independência Pelo Brasil Libera a felicidade Já arraiu a liberdade O homem De real valor O vencedor A estrada da vida A estrada da vida Em seu legado A primazia Na gratidão E retaria O Eva Música Resultou o mineirinho Que viu Imortalizou Teu chão Gloréce a nobreza Pro samba Pasta O tempo sagrado A luz do luar A ponteose De todo o seu vista E o artista Artista Verdeiro Verdadeiro De Ceará Que hoje te abraça As pés da praça Em mais um carnaval Sou beija-flor Na alegria ou na dor A deusa da passarela É ela Primeira na história do marquês Que nasceu por Bahia soberana De fato De fato Milobolicana Sou beija-flor Na alegria ou na dor A deusa da passarela É ela Primeira na história do marquês Que nasceu por Bahia soberana De fato De fato Milobolicana Sou beija-flor Na alegria ou na dor A deusa da passarela É ela Primeira na história do marquês Que nasceu por Bahia soberana É essa parte que me emociona Teu chão Florência no brisa Pro samba passa Um templo sagrado A luz do luar A ponteose De todos A vista Beija-flor Vem comigo Beija-flor de Milobolic Chega brincando Varderia Alô minha comunidade A luta Continua Tchau Tchau Tchau